Gente, a coisa evoluiu de uma tal forma que eu passei a dar cursos de flores de papel. Eu fui pra fora de São Luís dar curso, o povo me contratava pra me dar curso de flor de papel gigante. Tudo no boca a boca, começaram a ver, então, você começou e já... Menina, foi muito pouco, porque assim, no quarto mês da Lara, eu fiz um mensário com flores de papel. Olha só o que aconteceu. E aí eu postei na minha página normal, perfil de pessoal. E uma amiga minha enviou o mensário para o Festejando em Casa, que é um blog de festa. Hoje a Monalisa, ela é minha amiga. E aí o que que acontece? Ela repostou. Aí fudeu. Ela repostou. Foi das abelhinhas esse, acho que foi o mensário de seis meses. Tinha um flores de papel, tudo cortado a mão, abelhinha, tudo manual. O povo amou. E aí começaram a me pedir orçamento. Gente, eu não trabalho com festa. Tinha uma amiga minha que até hoje, ela é decoradora, diz assim. Quando ela me viu, ela... Tu vai largar a advocacia. Meu livro é louca. Na minha cabeça, eu nem que imaginava. Deixa eu imaginar recebido orçamento, né? Me manda processo, gente. Orçamento de festa, não. Só sento processos. Não passava na minha cabeça, jamais, largar minha profissão de advogada decoradora. Não sei decorar. Só que eu fui me apaixonando. Você já tava com o talento no seu...